Vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Guarabira, este é um dia de júbilo e de regozijo para a advocacia paraibana, especialmente a advocacia do Brejo. Aqui com a presidente dele, os vereadores integrantes da mesa, diretora, os advogados, os presidências de comissão da subseção da OAB de Guarabira, estão aqui com grande alegria do coração para agradecer à Câmara Municipal de Guarabira pela doação do terreno que será construída a futura sede da subseção da OAB de Guarabira. Que dará mais dignidade, mais empoderamento, mais fortalecimento a essa classe que trabalha para uma sociedade melhor. Muito obrigado do fundo do coração por esse ato de desprendimento e de generosidade que nunca será esquecido pela OAB da Paraíba e pela OAB de Guarabira. Grande abraço!